E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um cubu, pessoal. É mais que uma broa de fubá, né? Mas muita gente fala cubu enrolado na folha de bananeira. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é que eu faço o meu, tá, gente? Aqui estão meus ingredientes. Primeiramente, gente, é folha de bananeira, tá? Ó, as minhas folhas já estão lavadas, tá? Só que eu vou estar cozinhando elas, gente, pra elas poderem não rasgar. Aqui eu já fiz um pouco cozinhar, tá, gente? Ó, já está aqui cozinhando pra elas não rasgar. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes da massa, tá? Aqui, pessoal, tem coalhada, tá? Açúcar, gente, eu não vou pôr... não tenho a medida certinha não, pessoal. Vocês vão colocando e vão vendo o ponto, tá? Quais um copo de açúcar, mais ou menos. Sal, farinha de trigo, gente, faltando um dedo pra um copo também. Bicarbonato, gente, uma colherzinha de café de bicarbonato. Duas colheres de margarina, tá? Dois copos de fubá. Dois ovos e cravo da índia, pessoal. Aí eu vou estar fazendo a massa e tem gordura de porco também, gente. Se vocês não tiver gordura de porco, pode estar substituindo pelo óleo, tá? Mas no meu eu vou colocar gordura de porco. Aí minha gordura já está esquentando ali, gente. Eu vou estar tirando as folhas de bananeira e já volto pra massa, tá? Aí, gente, as folhas já estão cozidas, tá? Ó. Agora eu vou estar tirando ela daqui, gente, pra gente estar enrolando a massa, tá? Aqui, pessoal, tem o fubá, tá? Aí, gente, primeiramente eu vou estar colocando a gordura de porco, gente. E essa gordura de porco, pessoal, tá quente, tá? Ela tem que estar bem quente pra poder dar aquele cheirinho gostoso. E aquele sabor, né, gente, do fubá, ó. Isso aqui, pessoal, é gordura de porco, tá? Vai ficar muito bom, gente, porque o cheiro mais gostoso. Aí, pessoal, agora a gente coloca a margarina, tá? E aí, gente, subiu aquele cheirinho de batorrado. Nossa, que cheirinho mais gostoso. Aí, gente, agora coloca a farinha de trigo, tá? Açúcar. O sal, pessoal, é a gosto, tá? E agora, gente, a coalhada. Coalhada, gente, vocês deixam... Pode deixar uns dois, três dias fora da geladeira. Não pode ferver o leite, gente, porque senão o leite fica amargando, tá? Aí, deixa uns dois, três dias fora da geladeira que vira essa coalhada, né? Aí, eu vou terminar de maçar toda aqui, gente, o grão é meu volto, tá? Agora, pessoal, os ovos, tá? Aí, gente, por último, é o bicarbonato. Os ovos. Pessoal, o cravo, eu mohi ele, tá? Ó. Um cheirinho mais gostoso, gente. E por último, eu vi o bicarbonato, pessoal, que é uma colherzinha de chá, tá? Um cheirinho mais gostoso, gente. Não pode ser muito mole, não, viu, pessoal? Porque senão, não para na folha de bananeiro, tá? Aí, gente, agora eu vou pegar as folhas. As minhas folhas já estão limpinhas, vocês viram? Ó, já cozinhei elas, tá? Aí, pessoal, eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Aí, eu vou tá colocando, gente, quando vocês fizerem, vocês não colocam muito, não, tá? Porque senão sai tudo pra fora. Aí, eu faço isso, ó. Aí, se sobrar uma beiradinha, vocês podem tá colocando assim por baixo. Se não, não tem problema, né, gente? Deixa eu fazer outra aqui pra vocês verem. Aí, eu vou terminar todas e daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo, tá bom? Aí, eu vou fazer com todas assim, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Aí, pessoal, já enrolei todos, tá? Agora, eu vou tá levando pro forno, gente. Aí, depois eu falo pra vocês direitinho quanto tempo que ficou, tá bom? Aí, pessoal, terminou de assar, viu? Não demorou muito, gente. Foi na média de uns 30 minutos, tá? Aí, pessoal, eu vou tá fazendo um cafezinho também pra acompanhar, porque algumas pessoas me perguntaram como que é que eu faço meu café, tá, gente? E eu vou tá mostrando pra vocês como que é que eu faço. Gente, a minha água já tá fervendo, tá? Aí, gente, é dois copos de água e meio copo de açúcar, tá? Ó. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês. O meu coador, gente, é esse aqui, tá? Não é coador de papel, né, gente? Esse aqui, esse coador, aí eu lavo ele, guardo ele na geladeira, aí, quando eu for usar de novo, eu torno, lavar ele de novo, pra tirar aquela água fria dele, tá, gente? Pra tornar, tá colocando. O meu pó de café, pessoal, é esse aqui, tá? Como muita gente sabe, eu que torro meu café e moio, né? Então, aqui, pessoal, eu vou tá colocando três colheres de pó. Aí, gente, ele vai ficar bem forte, viu? Porque aqui em casa, nós, todo mundo gosta de café bem forte, tá, pessoal? E esse café, gente, é um café da roça, tá? É, o café fica bem forte mesmo. Um café muito cheiroso, gente. Se eu pudesse levar um pouquinho pra cada um, eu levava. Pra vocês sentirem o sabor desse café, pessoal. Esse café é do sítio da minha sogra. Aí, então, a gente mesmo panha, torra, limpa, né? Torra. E, depois, vira essa delícia aqui, né, gente? É um café muito gostoso, pessoal. Agora, pessoal, vou tá desenrolando pra nós ver aqui, né, a broa, como que ficou. Ó, gente, que beleza. Nossa, se escudesse, gente, ó, tá até quebrando, gente. Então, assim, ficou, pessoal, ó. Delícia. Hum! Vocês precisam de ver o cheiro que tá, gente. Nossa, mais gostoso. Vai dar água na boca, não vai, pessoal? Hum! Hum! Muito bom, gente. Nossa, que delícia. Muito gostoso, pessoal. Então, gente. Hoje, o meu vídeo de hoje foi essa receitinha simples e gostosa, gente. Deixem nos comentários, gente, quem já comeu essa brohinha enrolada na folha de bananeira, tá, pessoal? Então, gente, a minha receita de hoje foi essa brohinha simples e gostosa. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, dê muito joinha lá no meu canal, tá bom? Então, um grande beijo, tchau, fiquem com Deus.